Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje quero falar com vocês sobre cartões Elo, Elo+, Elo Grafite, Elo Nankin, varejo, exatamente isso, a Elo transferiu aí o seu cartão supremo, o Elo Nankin, junto a uma loja de departamento, Elo Nankin Becker, Becker é a loja de departamento que a Elo escolheu aí junto com a empresa para lançar esses cartões aí, e o Elo Nankin sai agora pela primeira vez em uma loja de departamento, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. As lojas Becker possuem hoje mais de 250 lojas espalhadas no interior do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e no Paraná. A loja possui hoje mais de 4 mil funcionários também, direto, né? Foros e indiretos, né? Então, mais ou menos, seria isso para que vocês conheçam as lojas Becker, tá? E agora vamos falar um pouquinho dos cartões que as lojas Becker firmou junto a Elo. Para você solicitar os cartões da Elo junto às lojas Becker, você precisa ir em uma das 250 lojas Becker. Mas, Leandro, se não é para o Brasil inteiro, por que você está falando desse cartão? Porque é a primeira vez que a Elo lança um cartão de varejo junto ao nível supremo, ou seja, ao cartão alta renda, para uma loja de departamento, ou seja, o Elo Nanquim. Esse cartão, que é o Elo Nanquim, que atualmente é emitido apenas pelo Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banco Banese, que tem também o Elo Nanquim, agora chegou a vez da primeira loja de departamentos, né? De Eletroméxico, Móveis, lançaram um cartão como esse aqui de grandes bancos, né? E por isso que eu estou falando para vocês. Essa loja de departamento, a Becker, lançou o cartão Elo+, o Elo Grafite e o Elo Nanquim. Praticamente os três que estão entre os quatro melhores cartões da bandeira. Elo+, Elo Grafite, Elo Nanquim e Elo Nanquim Diners Club. E agora eu quero mostrar para vocês os benefícios e anuidade desse cartão, que se torna a menor anuidade de um cartão de alta renda do Brasil. É isso que vocês estão ouvindo mesmo. Esse cartão, Elo Nanquim, das lojas Becker, tem a menor anuidade de um cartão alta renda no país. Vocês vão ver. Vamos começar pelo Elo+, O Elo+, anuidade mensal de R$ 4,99 a partir da ativação do cartão. O Elo Grafite, R$ 7,99 a partir da ativação. E o Elo Nanquim, você vai pagar R$ 11,99 a partir da ativação. Uma segunda via do cartão, vocês irão pagar R$ 14,90. O encargos no cartão é de R$ 14,99 ao mês. Multa por atraso, 2%. Juros de mora, R$ 8,80. Se você fizer saque com o cartão, R$ 50,00 por saque. Juros de saque, R$ 8,80 ao mês. E o EF é aplicado automaticamente, porque ele tem como fugir disso. Parcelado sem juros, 12 até 18 vezes nas lojas Becker. Essas são as taxas e anuidade desse cartão. Ou seja, você está vendo que o Elo Nanquim possui a menor anuidade de um cartão. Nunca serviu isso, R$ 11,99, R$ 12,00 para uma anuidade de um cartão de alta renda. Geralmente, esse cartão nos grandes bancos é de R$ 60,00 para mais. A mensalidade é a anuidade desse cartão nos grandes bancos. E aqui é R$ 11,99. Veja o Elo Mais. O cartão Elo Mais possui todos os benefícios da bandeira Elo, pela variante mais. Além de ter a opção também junto ao Elo Flex, que você pode escolher algum serviço trocando o que você tem pelo que você acha mais necessário junto ao Elo Flex. Além de assistência residencial, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elo ofertas na plataforma da Elo. Já o Elo Grafite, você teria as opções do seguro de viagem, Elo ofertas, Elo Wi-Fi, assistência residencial também. Além de ter também o Elo Flex, você pode escolher 3 serviços junto ao Elo Flex. Você troca 3 produtos que você quer, 3 serviços que a Elo tem, por esses outros 3 que você acha mais importantes. Por exemplo, venda de estendida, serviço de pé, serviço residencial. Você pode escolher junto ao Elo Flex, aqui com o Elo Grafite, ok? Já o Elo Nanquim, você tem direito ao Wi-Fi, seguro de viagem, chip internacional, 2 GB de internet e 100 minutos de ligação. Sala VIP no aeroporto de Congonha, você não paga nada. Sala Advantage, Elo, certo? E também as salas parceiras junto ao Elo Nanquim. Além disso, também você tem acesso à sala VIP do programa Lounge Key com este cartão. Além disso, também tem o seguro e proteção de compra e também 6 trocas de serviços Elo Flex. Você vai entrar no site da Elo, mudar os benefícios que você queira, tá? Você pode escolher até 6 serviços Elo Flex junto ao cartão Elo Nanquim. Todos os benefícios você vai encontrar no site da Elo e Elo Flex caso queira mudar os benefícios, tá certo? Bem, Leandro, o que você me diz disso? O que eu posso dizer para vocês é que é um cartão de varejo, no caso, uma loja de apartamento, onde traz praticamente os mesmos benefícios que um grande banco traz. Por exemplo, se você pegar o Elo Mais, o Elo Grafit, o Elo Nanquim do Banco do Brasil e comparar com esses cartões, você vai ver que não vai mudar nada. Nada, a não ser a pontuação que tem junto ao programa de pontos. Tirando a pontuação, esse cartão, ele tá pau a pau ali. Caso você queira, você pode entrar na lista de espera para que a Becker entre em contato com vocês. Vai clicar o seu nome, seu e-mail, seu CPF, seu telefone e lê o contrato, aceitou o contrato, as lojas Becker vai entrar em contato com você segundo o próprio site. Neste link que eu estou mostrando para vocês aqui. Vai clicar nele, vai fazer o pré-cadastro e eles vão entrar em contato com vocês. Leandro, eu moro em outro estado, posso ter esse cartão? Vai depender da análise das lojas Becker. Se ele achar que você pode ter o cartão, poderá ter. Caso contrário, não. Geralmente, esses cartões, eles pedem comprovante de renda, residência, para poder enviar o cartão. Esse cartão, quando você compara ele com outras instituições, eu não achei nada que fale sobre o programa de pontos, ou seja, não temos nada de informação sobre os pontos desse cartão. No entanto, você tem aí as promoções da loja, comprando em até 18 vezes, sem juros, junto às lojas Becker. Fora isso, os benefícios são iguais aos demais. Tá certo? Tá aí para vocês, lançamento do cartão Elo Mais Grafite e Nankin, junto às lojas Becker. É a primeira vez que o Elo Nankin vai para o varejo aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado pelo carinho, pela força. Aos membros, iniciante e pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí